Vocês vieram de férias, o que é que já visitaram? Já visitámos a ilha toda. Ah, não me diga! Há quanto tempo é que está cá? Quantos dias? Já cá estámos desde quarta-feira. E gostou da ilha, é bonita? É. Então é para voltar para o próximo ano? Vamos ver, depende. Se calhar a Açores, talvez. Ou a Madeira, na Pesta da Flor outra vez? Sim, depende. Depende. Muito obrigada, boas férias. Ora, aqui fica mais um depoimento daqueles que nos visitam para assistir à Pesta da Flor. Neste momento estamos a assistir a mais um grupo, o Império da Ilha, com o tema A Madeira é uma Tela. O Império, o grupo Império da Ilha é um grupo também que já faz parte dos cartazes há algum tempo a esta parte. E por isso mesmo, também trazem para a Avenida do Mar um tema que é Madeira. A Madeira é uma tela, que tem como responsável este grupo o Hélio e o Sousa. É um grupo também que faz parte dos diversos eventos do turismo da Madeira. Fundada em 2015 e também desde essa altura que participa na Festa da Flor. Margarida, estamos a ver para já ali numa primeira fase muito amarelo, lá mais para trás azul e vermelho, não é? Este carro tem, a característica dele é ter usado muitas cores, muitas cores diferentes e, portanto, fez aqui um grande conjunto de molduras de quadros e apresenta na frente uma série, parece-me, uma série de paisagens da Madeira em alguns dos quadros. Todos os quadros têm molduras com uma parte de flores, portanto, com a sua moldura. Têm as meninas lá dentro, portanto, as meninas quase que são os objetos do quadro, em alguns casos. E, portanto, todo o carro representa muitas cores e muitas variantes, muitas variedades de flores. Também deram um grande privilégio às folhagens. É de realçar. Lá está, não é? Agora, este carro utilizou muitas gerberas de várias cores, antúrios verdes, vermelhos e brancos, crisântomos, estrelícias, gipsofilhas e, provavelmente, muitas outras mais pequeninas. Mas estas são as flores base que foram usadas nos arranjos. Para as folhagens que têm um grande destaque neste carro, foram usadas muitas costelas de Adão, eucalipto de novo, asparagos, feto real e outras. É de notar que as folhagens têm também um grande papel na decoração. Este carro deu algum privilégio às folhagens, o que se pode notar quando se vê o carro de perto. Então, vamos aproveitar também, Vanessa, para fazermos um pequeno intervalo. Na RTP1. Na RTP1. Vamos, naturalmente, continuar para a RTP Madeira e vamos voltar já daqui a nada a estar consigo, que está com a RTP1. Até já. Um breve até já. E, entretanto, continuamos, então, na RTP Madeira a ver todo este desfile da Festa da Flor. Estamos com a Associação Cultural Império da Ilha, cujo tema é a Madeira é uma tela. e que estava eu aqui à procura dos elementos. São 150 elementos, adultos, jovens, crianças, dispostos por cinco grupos ao som de um mix de músicas tradicionais, mas também outras que não são portuguesas, com muitas flores, trabalhados. Temos a história dos pintores, não é? As telas. Aliás, vemos nesta altura uma espécie de mimos. Mimos pintores, não é? É isso, uma espécie de mimos pintores. É muito engraçado, é muito engraçado porque é totalmente diferente do que vimos até agora. É esta criatividade também que acaba por trazer riqueza a este desfile da flor. Todos os figurinos levam flores naturais, de acordo com as cores do vestuário, e pretende-se que a maioria das flores utilizadas sejam da Madeira. Embora já falámos sobre isso, Margarida, algumas, por causa da época do ano, possam não ser, poderão ser portadas. Mas aí os criadores dos carros poderão dizer. Este carro que estivemos a ver agora, portanto, o Império da Ilha, é um carro que tem um fundo verde para que se destaquem as molduras brancas dos quadros, que também é interessante. E lá está, Margarida, as flores das cabeças, da cabeça dos figurantes, a condizer com os seus fatos. Sim, naturalmente, cada grupo tem as flores a condizer com a cor dos seus vestidos. É muito utilizada a gerbera. A gerbera também é um tipo de flor que abarca um grande número de cores. Existem gerberas brancas, amarelas, rosa, laranja, vermelhas, de vários tons em cada uma, etc. Portanto, é uma flor muito privilegiada para a escolha das decorações, para estas escolhas de cores nas decorações. Também é uma flor, eu ia dizer, rija, no sentido que aguenta bem, não é? Sim, aguenta bem. O mesmo se passa com os crisântomos, que também têm muitas cores, que também são muito utilizados nestes cortejos, porque como abarcam muitas flores e também são fáceis de colocar nas estruturas que as seportam, os crisântomos são também muito utilizados. Ah, Margarida, e como é que é fazer manter estas flores que são apanhadas e que são colocadas nos carros, para que sejam tão vivas, com cores também tão vivas, se passa a redundância? Isso é preciso. Eu penso que é um grande trabalho dos próprios criadores dos carros. Obter as flores, conservá-las até a hora de enfeitar os carros, fazer com que o enfeite dos carros seja rápido, porque eu penso que muitos dos carros foram decorados, se não hoje, ou durante a noite ou esta manhã, para que estas flores estejam em absoluto estado de escura ao passado. Muita água também é pulverizada, certamente, para que as plantas consigam aguentar esta temperatura que temos nesta altura, temperatura e umidade, não é? E tem que estar tudo orquestrado, de tal maneira que a decoração do carro seja rápida. As flores saem dos baldes com água, têm que ir para as suas estruturas que já estão todas preparadas, e de tal modo que quando chega esta hora do desfile estejam frescas ainda. Isto é um grande trabalho, não é como as flores de plástico, que se podem pôr com três dias de antecedência. Estas não. Mais! Isto tem que ser mesmo feito na hora, quase. É visível a felicidade do ar no rosto das pessoas, não é? Das crianças, dos adultos. É um dia muito feliz para quem está ali a desfilar. Para quem vê, com certeza, mas para quem está? Acima de tudo porque há o regresso a esta, digamos, nova normalidade, apesar de todo o cuidado que foi posto em prática. Já o dissemos, voltamos a referir, todos os 1.200 participantes neste cortejo da Flor foram testados, por isso mesmo há alguma segurança, não é? Para que o cortejo se faça, passe a redundância em segurança, e muitas das pessoas também que estão a assistir ao cortejo, principalmente nas bancadas VIP que foram colocadas ao longo da Avenida do Mar, da Sá Carneiro, foram também testadas. É também um acréscimo de segurança naquilo que se quer também um destino seguro, como tem sido o apanagem do turismo da Madeira relativamente aos eventos que se vão fazendo aqui na Madeira. Margarida, falando um bocadinho sobre a sua ponta do sol, vocês trabalham, obviamente, a floricultura, não só... como é que é o seu dia-a-dia, diga-me? O nosso centro de floricultura fica numa zona subtrofical, como já lhe disse. Apesar disso, nós temos culturas, quer de ar livre, quer de estufa. E as pessoas às vezes perguntam, mas porquê é que tem estufas num sítio tão quente? Também é preciso proteger as flores e as plantas, é preciso protegê-las do sol direto, muitas vezes, é preciso protegê-las dos ventos, é preciso dar-lhes condições de regularidade do clima, portanto, também precisamos das estufas. Mas temos uma grande área de ar livre. Nós já vamos voltar a esta conversa, Margarida, para já. Vamos ao encontro da Licínia. A Licínia que tem sempre tudo mais para acrescentar. Está lá. Está lá, Vicente. Nós também queríamos, não é, Ana? Queríamos. Queríamos. A Licínia que não vos consegue ouvir, não vos consegue ouvir, mas já dança. Aqui é o som desta música maravilhosa. Comigo já está a Ana, Ana Camacho. Olá, Festa da Flor. É algo que gosta sempre de vir assistir, Ana, ao vivo. Ao vivo e é a primeira vez que venho. As outras vezes não consegui ver, ficava muito atrás. Agora estou à frente, estou a adorar, espetacular, é lindo, lindo, lindo. Qual foi o grupo que gostou mais até agora? Olha, gostei muito que a minha sobrinha entra, que é a da Isabela. E gostei muito deste dos pintores também, com o bordado de madeira. Também. Oh, Ana, numa altura em que se realiza a Festa da Flor em Outubro, que normalmente é em Maio, uma altura diferente, o que é que acha deste evento, desta vida, de todas estas pessoas aqui? O que é que está a sentir? Ai, uma alegria imensa. Uma alegria imensa. Está muito bonita. Estou a adorar. Então divirta-se. Muito obrigada. 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 É assim a emoção que aqui se vive, realmente de perto. Podemos apreciar de perto os grupos e sentir a música e toda esta energia. Agora vamos seguir com os sorrisos de fantasia. Estão aqui então os sorrisos com o tema Wonderlands. E, oh, temos tanto para falar sobre esta trupe, que é a sétima a entrar na avenida e com o responsável Ricardo Mendes. Já temos sete grupos a passarem na avenida também, na sua ERTB. O que quer dizer que está a frio e bem. Está a frio e bem. E quando as coisas andam, quer dizer também que são agradáveis. E neste caso, em concreto, estamos com um tempo maravilhoso, com participantes também que trazem sorrisos, alegria e muita fantasia, muita cor, diversão e boas coreografias. Estamos a falar do tema Wonderland, com a temática lançada pelo turismo da Madeira, que é a Madeira, o Jardim de Esperança. Então, este tema que caracteriza um país encantado, um grande jardim de flores, com as mais variadas histórias e sorrisos cheios de esperança. E depois temos aqui algumas particularidades. O padrão dos vestidos foi desenhado pela artista plástica Shana Abreu, também conhecida pelas... Tu não tens crianças pequeninas, não é? Já não, não é? Já não. Nesta altura, as crianças pequeninas já têm uma certidade. É a Shana Toc Toc que também... A Shana Abreu é artista plástica, além de ser uma grande fã de música de crianças e adoro as músicas dela. E, portanto, só para dizer, então, este padrão desenhado pela artista Shana Toc Toc foi o mote para o início da construção deste tema Wonderland, que tem ali, a margarida, cores bastante fortes, não é? Sim, neste carro predominam cores como rosa, laranja, amarelo e uns apontamentos de azul. Como flores utilizadas têm a grande predominância de gerberas. Gerberas dispostas ou em charolas ou então em auréolas redondas, se podem ver, com contrastes destas cores que eu acabei de dizer. Portanto, a flor predominante é realmente a gerbera, mas nestas gerberas existem muitas cores, o que dá a ideia de uma grande diversidade. Mas, na verdade, é basicamente gerbera. Também este carro deu um grande privilégio à utilização de folhagem ornamental, como folhas de palmeira, eucalipto, corcoligo e as tais florinhas minúsculas de gipsofilha, que neste caso poderão contar quase com folhagem, mas é apenas um preenchimento de arranjo. Portanto, deram predominância, boa predominância às folhagens e também...